fala galera tudo bem com vocês hoje estou a bordo aqui do meu caiaque tunapro vou começar a montar os material aqui ó vamos ver se eu pego uns peixinhos aqui fazer uma pescaria de espera hoje com o meu caiaque mais tarde aí como de costume minhas pescarias vou bater umas traíra aí na isca artificial já convido você a deixar seu like comentar compartilhar e se inscrever no canal aí tá dando aquela força para nós beleza galera montar o material aqui jogar na água e a hora que sair o peixe eu mostro para vocês beleza tamo junto aí galera escada aí com minhoca vou arremessar só esperar tá na água tem outra vara aqui para pescaria de espera tô com uma alinhadinha aqui no bolso vou ver se eu pego uns lambari para fazer disca beleza galera se bater peixe eu já mostro para vocês aí galera nem dois minutos ela a minhoca na água está beliscando já escandinho já ver se eu consigo fisgar aqui um peixinho mei com minhoca aí ó parece que vem galera ah parece que já foi para o enrosco não acredito foi para o enrosco não consegui pegar a lambaria ainda vou deixar uma vara armada aí dois pedaço dois pedaço de isca que a outra vara está armada com minhoca já está beliscando parece que já tem um peixe até fisgado e vamos cuidar dessa outra ali para ver o que tem nela deixa eu lembrar da parede aí está descalendo ele parece que minha primeira já segundo na verdade Muita pauleira Na beirada aqui galera Tem que recolher o mais rápido possível Senão o peixe acaba levando pra pauleira Olha É um mandininho pelo jeito E aí galera Mandizão galera Tamanho do bruto Olha Tá aí ó Tamanho do bruto galera Coisa boa hein Tá aí ó Tá aí galera Já saiu o segundo mandi aí Mandi bruto ó Uma vara armada aí com um pedaço de mandi Disca e essa aqui agora eu vou arremessar Com minhoca ó Duas minhocas aí Tá na água Só esperar galera E aí galera Tô armando uma minhoquinha aqui ó No anzolzinho Pra ver se pega um lambarino Uma linhadinha de mão Minha vara já tá bem louca Beliscando ali Engartar o bicho aqui Beliscandinho aqui ó Vamos ver se eu fiz um bicho Ah bicho Mais um galera Mais um que veio Mais um Brugando galera Olha Ó É mandi bruto pelo jeito hein Puxa Mais um bruto galera Olha E aí galera do céu Olha Tamanho do mandi Mais um hein Mais um bruto Aí ó Coisa linda Aí galera ó Já recoloquei as minhocas aí E já vou arremessar de novo ó Tentar pegar dois aí De uma vez só Vamos ver se eu consigo Dois mandi bruto aí já galera Ó Arremessei Só esperar Aí galera Ó o tamanho do lambarizão Que eu acabei de pegar Aí ó E a vara que eu armei Com risca de mandi Tá lá ó Beliscando ó Vou tentar fisgar aqui Pra mostrar pra vocês Tá beliscando hein E foi Fisguei galera Não Foi pro enrosco Não acredito Foi pro enrosco galera Ó o peixe tá pego ó Foi pro enrosco Vou tentar tirar aí Na sequência eu mostro pra vocês Se eu conseguir Aí gente ó Minha vara aí Que armei Com um pedaço de mandi Com risca ó Peguei um peixe nela Se não sei o que que é Foi pro enrosco ó Minha outra vara armada Com lambaria Com minhoca Tá beliscando ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que que é de novo Galera Ah não vai querer ir pro enrosco não Ah não vai querer ir pro enrosco não Ah não acredito Foi pro enrosco de novo galera Ah muito azar Ah não galera Muito azar As duas varas no enrosco ó As duas varas com peixe Tentar tirar aí Vou ver Se sai o peixe Eu mostro pra vocês Aí galera ó Como eu consegui tirar o peixe ó Consegui tirar a vara aí Do enrosco ó Mas perdi o peixe ó Chinosinho aí Abriu ó Beleza Tá enroscado aí ó O peixe pego ó Ó o peixe bliscando ali ó Puxando a vara ó Vamos ver se eu consigo tirar ela agora Tirei do enrosco galera Tirei do enrosco ó Tá galera Tá aí ó Tirei do enrosco galera ó Outro mandiburuto Aí galera ó Mais um mandiburuto ó Tirei do enrosco ó Tá aí ó É galera A pescaria hoje aí Tá rendendo ó Já saiu uns três mandiburuto Aí mais um pequenininho ó Já tô fazendo isca dele de novo Tirei pegado um ambariba Bobei aqui Escapou Vou mandar a linha pra água de novo Ó lá minha ambara Bora vai Ó lá foi pago galera Só esperar Vamos ver aqui se tá briscando ainda galera Tentar fisgar aqui pra mostrar pra vocês Acho que perdi Perdi o peixe galera Demorei pra fisgar Acabei perdendo Opa Não perdi Mandizinho aí ó Um mandizinho galera ó Não perdi o peixe Tá valendo ó Tá valendo ó Tá valendo ó Tá valendo ó Cresce Obrigado.